Olá pessoal, espero-vos ver-te com vocês, bem-vindos a The Beauty World, eu sou a Eva e hoje trago-vos mais uma review, neste caso umas paletes de sombras da Essence. Pois é, já não é novidade nenhuma para ninguém, especialmente se vêm ver os meus vídeos regularmente, que eu sou uma grande fã da Essence, e sou. Não é das melhores marcas que existem, mas tendo em conta a qualidade, preço, eu acho que vale a pena, porque tem coisas muito boas e muito engraçadas. Eu adoro os batons, adoro os lip liners, mas também adoro as sombras. Ironicamente, a review que eu trago hoje, que não é bem ironicamente, quer dizer, foi de propósito, a review que eu trago hoje é nada mais, nada menos do que 6 paletes de sombras. É verdade. Eu tenho aqui o conjunto todo de sombras e eu vou falar individualmente de cada uma delas e ao mesmo tempo vou inserir swatches que eu fiz, tanto sem pré-base por baixo, como com uma pré-base e tudo com luz natural. Aliás, eu neste momento estou a usar precisamente sombras da Essence, estou a usar duas paletes, que eu já vou explicar quais são. Aliás, na altura em que vocês, não sei se vocês, não sei, é muito provável que o próximo vídeo seja o tutorial a este look, ou então, se calhar, já foi. Eu ainda não sei ao certo, porque eu às vezes mudo a ordem que tenho de ideia de que fazer o upload dos vídeos. Portanto, olhem, se já estiver online, está a alguns por aqui, se não estiver, está a caminho, não se preocupem. Então é assim, a razão pela qual eu estou a fazer, eu até queria esperar mais um bocado antes de fazer review estas paletes, mas eu vim a saber no site da Essence que elas vão sair do mercado e vão ser substituídas por outras que até trazem mais sombras. Por esse motivo é que eu estou a fazer review, porque neste momento elas estão em fase de sair do stock, portanto, quando acabarem, acabaram e eu queria fazer review, que é para vocês poderem ter tempo de comprar algumas. No caso de vos falhar a vossa Essence ao pé de vocês, podem sempre comprar online, através do site Maquilalia e Primor, que também vende a marca em ambos os sites. Ora bem, existem ao todo 6. Isto é da coleção All About, ok? Está aqui assim, All About. São 6 sombras cada uma e são, deixem cá ver, tem várias coleções. Esta aqui, por exemplo, é All About Candies, All About Nude, que até foi a primeira que eu comprei, All About Sunrise, ok? All About Romance, que é uma das mais recentes, All About Chocolates, E por último, All About Paradise. Pois é, pessoal, as sombras da Essence têm, pelo menos estas paletes que eu tenho aqui, têm um ou outro problema. Algumas são mais pigmentadas que outras, é um facto. Para algumas, elas têm mesmo que usar uma pré-base. E, ironicamente, uma coisa que eu descobri à medida que as fui usando, é que algumas destas sombras não dá para usar como pincel. Não sei se o problema é do pincel que eu uso, se o problema é mesmo da própria sombra. Independentemente disso, o que eu faço para substituir é usar os meus dedos para colocar nos olhos, porque aí a pigmentação pode ser... Vocês podem criar mais níveis... Isto não fica muito bem dizer níveis... Mas podem aumentar a cobertura, colocando mais e mais e mais e mais. Eu, por exemplo, este look, duas das sombras coloquei com o dedo e realmente teve que ser para poder puxar mais a pigmentação. Em qualquer das formas, eu gosto destas sombras, porque há aqui sombras, por exemplo, que são extremamente úteis para fazer tom, para fazer looks muito simples, muito nude, ok? Nada de coisas assim extraordinárias. Pelo menos não com todas as sombras. E depois, porque eu tenho aqui pelo menos duas paletes que têm as cores ideais para eu colocar no vinco e depois depois esfumar, porque eu acho que é um manso para mim. É excelente. Eu gosto de usá-las assim. Então, todas elas têm lá está seis sombras, como eu disse há bocadinho. Em algumas delas... Quer dizer, quais são estas paletes deixam algum pó? Sabem? Aquele tipo de sombras que vocês colocam o pincel e passado um bocado tem que estar... Pronto. Com isto, isso vai acontecer. Realisticamente vai. Mas eu estou contente mesmo de este ter comprado porque, apesar de não serem as melhores sombras do mundo, também não são as piores. Eu tenho uma sombra branca, por exemplo, da marca Flormar, que não presta. E só a sombra custou-me cinco euros. Ora, cada uma destas paletes foi quatro euros e meio. Portanto, mesmo que só haja uma sombra de jeito em cada uma destas paletes, vale mais eu estar a comprar uma. Simples, que não tem pigmentação nenhuma. E eu sou muito esquisita nisso, respeito à pigmentação. Ora, vocês vão ver, pelos swatches que eu fiz de todas estas paletes, que há sombras que se notam mais do que outras. Todas elas ficam um bocadinho mais pigmentadas, ou parecem mais pigmentadas, com uma pré-base por baixo. Aliás, eu tirei as fotos com luz natural, portanto, vai ser ainda mais fácil de verem. Mas a verdade é que eu estou satisfeita com elas na mesma. Portanto, a minha review é boa. Mas eu tenho que falar daquilo que vocês vão encontrar, para depois vocês não acharem surpresas. Ora, eu vou falar individualmente de cada uma delas, agora em termos de pigmentação, porque eu acho que vai ser útil para vocês. Ora bem, vamos começar pela palette All About Candies, que é de todas a minha menos favorita. Ela prometia muito, porque tem tons fastéis lindos, ok? Tem um amarelo, tem aquilo que eu diria, um rosa, um roxo, um verde, um azul, e assim um laranja, ou um coral, como quiserem chamar. Prometia muito, mas a verdade é que de todas é que elas são aquelas que eu considero menos pigmentadas. São aquelas que menos dá para perceber a diferença de cor nos nossos olhos. Eu uso elas, por serem tão claras, eu uso elas quase como iluminador nos olhos. Ou seja, ponho assim aqui no canto do meu olho, aqui em cima da sobrancelha, até mesmo assim no início da minha pálpebra, para chamar a atenção. Mas, por norma, por serem tão clarinhas, e por a pigmentação ser pouca, é normalmente para isso que eu as uso. Ora, eu vou-vos mostrar agora, claro, em luz natural, os swatches. E como vocês podem ver, realmente a pigmentação é pouca. quer dizer, é preciso usar uma pré-base, como eu já vos tinha dito que tinha que ser com estas sombras, mas mesmo assim a diferença de cor é, na minha opinião, pouco notória. Eu gostaria mais que fossem ou ligeiramente mais pigmentadas, ou que a diferença fosse mais óbvia. Ora, em contraste com o All About Candies, temos aqui a All About Paradise, que é prática, quase as mesmas cores, mas muito mais pigmentadas. Ora, temos aqui um creme, ou um beige, temos um cor laranja clarinho, temos um magenta, ok? Um azul escuro, um turquesa e um amarelo. Eu adoro, adoro as cores desta paleta. Aliás, eu estou a usar estas duas nos meus olhos hoje. Estou a usar esta na minha pálpebra, ok? E estou a usar esta no canto, neste canto do olho, ok? Claro que eu, infelizmente, tive que usar na mesma, tive que usar os meus dedos para colocar diretamente nos meus olhos para que a pigmentação aparecesse mais, porque com o pincel a coisa não aconteceu. Ora, eu vou-vos mostrar agora os swatches com luz natural desta paleta. Ora, eu adoro esta paleta porque eu acho as cores lindas. Em termos de pigmentação, eu até acho que não é muito, muito mal. Mas vocês têm que fazer... Só um swatch seria pouco para mostrar o quão pigmentada destas sombras são. Tenho sempre lá estar que usar a pré-base na mesma. Eu acho que uma das mais pigmentadas talvez seja a azul escura, como vocês podem ver pelo swatch. E realmente, apesar de não serem tão pigmentadas como eu gostaria, há umas mais pigmentadas do que outras, eu adoro-a porque eu posso fazer looks muito simples, mas com cor um pouco mais naturais e dar um toquezinho de cor com esta paleta. Ora bem, e agora vamos aqui à All About Sunrise. Ora, esta paleta tem tons cobra, ok? É talvez a palete que está aqui a mais pigmentada porque há aqui pelo menos duas cores que são... É o caso deste... Aliás, vou-vos começar pelo pacífico. Quase todas estas paletes têm um tom nude. Este aqui eu diria que tem assim um bocadinho de brilho, não é completamente mate. Aliás, nesta palete há sombras algumas mais brilhantes do que outras, mas de todas as formas temos aqui um beige, ok? Um... Eu diria assim um... Sei lá... Um castanho dourado? Não sei, é difícil de definir esta cor. Este é um cobre. Isto é dourado, ok? Isto é um alaranjado, ok? Não parece na câmera mas acreditem, é. E este é um castanho escuro que é talvez... Não é bem mate, é talvez semi-mate. Não é bem mate. Ora, destas seis paletes eu posso-vos garantir que as mais pigmentadas são estas duas, a cobre e a dourada, como vocês vão ver nos swatches que eu vou colocar já a seguir. Ora, como vocês podem estar a ver pelos swatches, aquele dourado e aquele cobre são as mais pigmentadas. Tenho que ver se faço um look usando estas duas sombras porque somente o cobre porque realmente é um espetáculo. É de todas as paletes que eu tenho em termos de cores aquela que mais me surpreendeu com as cores e aquela que eu gosto mais exatamente por causa destas duas sombras terem tanta pigmentação e mal posso esperar por usá-las num look. Ora bem pessoal e chegámos às três paletes que eu considero as paletes nude da coleção que é aqui estas três é a palete All About Nude All About Chocolate and All About Romance eu vou começar pela Romance porque enfim acho que é melhor então All About Romance também tem lá estas sombras e é é a mais recente da linha pelo menos cá acho como em Portugal e tem esta cor aqui que é que é um bocadinho mais para os branquiçada eu diria que é assim um champanhe ok tem um verde clarinho tem um nude um rosa alaranjado pelo menos é a cor que posso dizer e depois tem estes dois tons de castanhos sendo que um é um bocadinho mais pó acinzentado do que outro eu gosto muito destas duas cores porque são cores excelentes para colocar no vinco do olho para esfumar para depois colocar outras sombras por cima e também para criar sombra e alguma dimensão no nosso olhar eu uso-as muito para isso e normalmente até uso estas duas estas cores aqui mais claras lá está para realçar e para iluminar o meu olho ora eu acho que esta paleta por exemplo é ideal para quem trabalha ou para quem vai de viagem e quer um look bastante natural porque lá está tem cores não são extremamente fortes mas são o suficiente para teres um look natural em que estás a usar maquilhagem mas que não se nota exageradamente que estás a usar maquilhagem eu vou inserir agora aqui os swatches desta paleta e como podem ver não é há cores mais pigmentadas do que outras destas paletas claro desta paleta as mais pigmentadas são os dois tons escuros que são ironicamente os meus favoritos exatamente pelo efeito que me dão nos olhos natural e é mais uma daquelas paletas que conseguem fazer looks bastante simples mas muito bonitos e enfim e agora vamos o All About Nudes esta foi a minha primeira paleta desta gama da Essence e é aquela que eu talvez usei mais entretanto parei porque tinha outras para usar e é a minha preferida de Nudes é a minha preferida porque tem aqui um tom de pele mas com algum brilho para realçar aqui a zona de cima do olho não é? não falta-me o nome tem aqui um beige que é uma cor ideal para colocar em todo o olho não é? para teres a cor uniforme e depois tem aqui assim estes dois tons este é assim um top assim um um castanho nude mas com brilho e depois tem este que é assim um tom pó rosa clarinho que são ideais para colocar assim também no canto e para realçar ou até mesmo na pálpebra toda e depois tem este castanho que é excelente para colocar no vinco e este tom a mais escuro que eu simplesmente adoro é um dos meus favoritos e eu adoro esta palete porque cada vez que uso esta palete eu sinto-me bonita mas de uma maneira simples sabe? não é bum epá esta rapariga meteu carradas de maquilhagem nos olhos não é um look bastante simples para o trabalho para uma saída durante o dia eu acho fenomenal e eu adoro eu vou inserir agora os swatches desta palete ora lá está a sombra mais pigmentada é a sombra roxa elas não têm nomes infelizmente senão eu própria colocava aqui os nomes mas infelizmente não têm e eu pura e simplesmente adoro esta palete foi a primeira que comprei e fiquei satisfeita desde o início com os looks naturais que eu consegui com ela e realmente é muito muito bonita e pronto vamos à última palete que falta falar que é aqui a Essence All About Chocolates esta também é uma das mais recentes no mercado apesar de que esta linha toda está prestes a sair é uma tristeza esta é de todas as paletes aquela que só tem tons castanhos daí se chamar All About Chocolates tudo sobre chocolates e realmente é eu gosto muito desta é também uma das minhas favoritas e é uma das mais recentes porque eu usei-a imenso eu uso quase esta sombra sempre que faço um look porque eu gosto muito destas cores de usar uma destas quatro cores para colocar no vinco aliás eu se não me engano não não me engano eu usei esta palete All About Chocolates se não me engano foi esta que eu usei no look que estou enfim que estou a usar hoje e usei estas duas sombras um bocadinho de cada uma delas aqui assim nesta zona como vocês podem ver para esfumar e para realçar o meu olhar e eu adoro para isso isto é a minha palete favorita para colocar sombras no vinco do meu olho e também uso este bege costumo usar este bege aqui na pálpebra toda eu coloco a pré-base que normalmente é líquida espalho e depois coloco esta sombra na minha pálpebra toda e eu gosto de fazer isso não só porque o tom é muito parecido com o tom da minha pele mas também porque ajuda a realçar este tom é bom para iluminar assim o cantinho do olho não é e o resto são quatro sombras lindas para colocar no vinco umas um bocadinho mais quentes do que outras eu considero estas duas um bocadinho mais para uma pessoa que tenha que os tons de pele sejam mais quentes do que frios no meu caso são mais tons frios gosto mais destas duas mesmo assim eu adoro esta palete é uma das minhas favoritas para fazer looks super naturais e eu vou inserir agora os spots dela claro estão a ver vocês já viram tons nudes e neutros tão bonitos pois é eu adoro mesmo esta palete para fazer looks ainda mais simples para o trabalho então quer coloques só uma cor em toda a tua pálpebra e depois esfumes quer use ela no vinho e depois coloques um pouco de cor no centro da pálpebra fica absolutamente lindo eu sinto-me sempre super natural sinto-me sempre super bonita quando eu uso portanto só por isso acho que já vale a pena o investimento e é assim pessoal como vocês podem ver eu acho que a minha review é super positiva não é? é assim é óbvio que tem coisas contra não é? o facto de temos que estar a superar o excesso de pó o facto de nem todas dá para usar com o pincel temos que usar os dedos porque a pigmentação é pouca mas de uma forma geral eu gosto muito destas paletes porque dão-me um look natural e é assim também depende daquilo que tu queres não é? eu por exemplo eu gosto de sombras pigmentadas mas às vezes é mais fácil para mim trabalhar com sombras menos pigmentadas por exemplo se eu for para o trabalho eu prefiro usar sombras menos pigmentadas porque se eu sentir que tenho pouca pigmentação eu posso ir acrescentando até atingir o tom que eu quero mas se fossem demasiado pigmentadas é complicado depois de retirar é mais fácil colocar do que retirar a sombra nos olhos não é? e para trabalho essencialmente eu gosto muito destas sombras porque lá está dá um tom natural aos teus olhos mesmo que colocasse um dourado nos teus olhos portanto eu aconselho mesmo a que comprem aproveitem enquanto elas estão no mercado se vocês só quiserem em termos de se vocês me perguntarem ok Eva das seis paletes em termos de cores qual é aquela que tu aconselhavas? olha em termos de cores eu aconselhava All About Paradise ok? em termos de cores é a que eu aconselhava se me perguntarem ok Eva qual é que tu consideras a melhor para looks assim de sair à noite? ok simples All About Sunrise sem tirar e impor mas se me perguntarem de todas as paletes qual é aquela que eu aconselho a comprar se só puder comprar uma eu aconselho esta All About Chocolates porque vocês com esta palete conseguem looks muito naturais por si só e se não se não quiserem um look natural se quiserem um bocadinho mais de cor podem sempre usar uma uma sombra uma palete outra palete que possam ter e juntamente com esta criar o look que vocês querem porque reparem esta palete tem um tom nude que é tom de pele vá vocês podem pôr na pálpebra toda se querem só uniformizar a cor da vossa pálpebra isto é se tiverem a vossa pálpebra desta cor pronto é o pequeno sinal tem esta aqui para iluminar o canto do olho ou para colocar na vossa pálpebra toda fica muito bonito eu já experimentei esse look e também tem estas duas sombras que é um tom de chocolate lá está dois mais quentes e dois mais frios para vocês tanto podem colocar na pálpebra toda esfumar e eyeliner está perfeito ou podem sempre colocar no vinco como eu tenho aqui hoje e colocar por exemplo esta sombra toda na pálpebra toda que eu já já usei e é lindo o look ok fica mesmo muito bonito pois lá está o resto lá dessas coisas todas portanto é assim é esta que eu aconselho se vocês só puderem comprar uma mas também se vocês puderem e que possam vale a pena comprar as seis e aproveitem enquanto elas estão no mercado ultimamente na minha na Wells que é onde se vende Essence perto de mim eu ainda só encontrei All About Chocolates e no vasto da gama exista All About Chocolates e All About Nudes ou é o contrário existe só a Chocolates lá e as outras enfim eu só tenho encontrado estas duas que ironicamente são as minhas favoritas que é All About Nudes e All About Chocolates mas enfim se só puderem comprar uma das duas eu aconselho mais All About Chocolates pelo menos é aquela que mais me surpreendeu e aquela que eu estou a gostar mais de usar portanto é assim pessoal eu espero sinceramente que este vídeo tenha sido útil não se esqueçam por favor de deixar um comentário com as vossas opiniões sugestões e já agora digam vocês gostariam de ver um tutorial específico de uma destas paletes ou até mesmo aqui desta que eu acabei de falar que eu sugeri que é All About Chocolates se vocês tiverem se vocês quiserem ver um tutorial seja de cada uma delas ou de todas ou de uma específica por favor deixem um comentário ok com a vossa palete da eleição para tutorial de maquilhagem para eu entretanto fazer não esqueçam também de fazer like partilhar e se não fizeram estão à espera do que para subscrever veem muito mais coisas eu prometo muito obrigada por verem beijinhos beijinhos